10. Pena de papagaio A voz A história de Peter Pan que Dona Benta contara aos meninos certo dia tinha os deixado de cabeça virada. Narizinho só pensava em Wendy. Pedrinho só pensava em Peter Pan, o menino que nunca quis crescer. Pedrinho também não queria crescer, mas estava crescendo. Cada vez que apareciam visitas, era certo lhe dizerem como se fosse um grande cumprimento. Como está crescido? E isso o mortificava. Um dia, em que estava no pomar trepado numa goiabeira, comendo as goiabas boas e jogando as bichadas para rabicó, entrou pela centésima vez a pensar naquilo. Que maçada, murmurou de si para si. Tenho de crescer, ficar do tamanho do tio Antônio, com aquele mesmo bigode, feito um bicho cabeludo embaixo do nariz. E quem sabe, aquela mesma verruga barbada no queixo. Se houvesse um meio de ficar menino para sempre. Há uma coisa superior! Respondeu atrás dele, uma voz desconhecida. Pedrinho levou um grande susto. Olhou para todos os lados e nada viu. Não havia ninguém por ali. Quem está falando? Murmurou com voz trêmula. A mesma voz respondeu. Eu! Eu quem? Eu nunca fui em nome de gente. Pedrinho, que andava com Peter Pan na cabeça, pensou imediatamente nele. Só Peter Pan no mundo inteiro teria a ideia de vir pregar-lhe aquela peça. Para certificar-se, perguntou. Que altura você tem? A sua, mais ou menos! E que idade tem? Mais ou menos a sua! Se tinha a altura e a idade dele, era um menino como ele. E se era um menino como ele, quem mais senão Peter Pan? Pedrinho sentiu uma grande alegria. O endiabrado Peter Pan ia aparecer outra vez. Para certificar-se ainda mais, perguntou. Que veio fazer aqui? Ensinar a todos daqui um grande segredo! Não podia haver dúvida. Era Peter que tinha vindo lhes ensinar o segredo de não crescer. A alegria de Pedrinho aumentou de um palmo. Você não me engana! Gritou, piscando o olho. Você é Peter Pan, que está escondido não sei onde! A voz fez cara de desentendida. Peter Pan? Quem é? Nunca o vi mais gordo! Nem de nome conheço tal freguês! Pedrinho desnorteou. Aquela resposta veio atrapalhar todos os seus cálculos. Mesmo assim, não se deu por vencido. É, sim! Afirmou de novo. Porque só Peter Pan sabe o segredo de não crescer. E o segredo que você veio ensinar não pode ser outro. A voz deu uma risada. Você quer ser esperto demais, mas não passa de um bobo. O segredo que vim ensinar é muito mais importante. Sei o jeito de tornar uma pessoa invisível como eu! Tal impressão causaram no menino aquelas palavras que ele perdeu o pé, escorregou da árvore e veio de ponta cabeça no chão. Felizmente, era a goiabeira baixa e não se machucou. Pedrinho ergueu-se, deu uns tapas nas folhas secas que lhe pegaram na roupa e indagou. Voz de uma figa! Onde é que você está? Aqui! Ali! Agora! A pior coisa do mundo é falar com criaturas invisíveis. A gente não sabe para onde virar-se. Assim estava Pedrinho. E para mais atrapalhá-lo, a voz hora vinha da direita, hora da esquerda. Deve ser muito bom ser invisível. Quantas vezes conversamos sobre isso eu e Narizinho? Quem é ela? Minha prima Lúcia, menina do nariz arrebitado. Narizinho também quer ficar invisível. Você lhe ensina o jeito? Ensina os dois se merecerem. E o que temos de fazer para merecer? Viajar comigo pelo mundo das maravilhas. E lá que se tira a prova de quem merece ou não merece receber esse dom das fadas. O primeiro invisível que apareceu no mundo fui eu. Mas me sinto muito só. Preciso de companheiros. Por isso vim aqui. Obrigado pela lembrança. Mas onde é esse mundo das maravilhas? Em toda parte. Olhe, tenho aqui um mapa. Disse a voz, tirando do bolso um papel dobrado. Pedrinho achou muita graça de ver o mapa dobrado abrir-se no ar. Como se se abrisse por si mesmo. Espichou a mão, pegou-o e examinou-o. Que bonito. Exclamou depois de ler os nomes de todas as terras e mares. Até o sítio de vovó está marcado com um chiqueirinho de rabicó bem visível. Como obteve este mapa? Viajando de lápis na mão. O mundo das maravilhas é belíssimo. Começa a existir quando nasce a primeira criança. E há de existir enquanto houver um velho sobre a terra. É fácil ir lá? Facílimo ou impossível? Depende. Para quem possui imaginação, é facílimo. Pedrinho não entendeu muito bem. A voz dizia às vezes coisas sem propósito. Talvez para atrapalhar. Muitos viajantes têm visitado este mundo. Entre eles, os dois irmãos Grimm e o tal de Anderson. Os quais estiveram lá há muito tempo. Viram tudo e contaram tudo direitinho como viram. Foram os Grimm os que primeiro contaram a história de Cinderela exatinha como foi. Antes deles, já essa história corria mundo. Mas errada, cheia de mentiras. Bem estava parecendo. Tem um livro de capa muito feia que conta o caso de Cinderela diferente do de Grimm. Bote fora esse livro. Grimm é que está certo. Mas o mapa. Pode ficar comigo? Pode. Sei de cor todas as terras. Mas não perca. É o único que existe. Fique descansado. Disse o menino guardando o mapa no bolso. Resta agora saber qual o meio de ir lá. Não se preocupe com isso. Tenho jeitos para tudo. Guiarei você. E quando? Quando quiser. Amanhã, por exemplo. Pois, muito bem. Partiremos amanhã. Pela madrugada estarei neste ponto com a minha... Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros. Trazendo vida a seus livros.